Fala galera, beleza? Estamos saindo aqui do rolê já Eu, Adonias, o Matias e o brother dele Ai que cacete, buraco, velho Ele tá indo pela beira-rio aqui, ó Mostrando pra vocês um pouco aqui Do lugar, bacana Oi? Vai ser massa Né? Estamos falando aí sobre o encontro que a gente vai ter domingo agora E a gente vai pra gravatar pro Rei da Coxinha O encontro vai ser às 6 horas da manhã Posto Shell Davi Dias de Carvalho Último posto, né? Estamos passando aqui já pela beira-rio Lugar bonito Bacana E aí fala pra vocês sobre o encontro Caramba, o encontro foi legal Foi bacana pra caramba A gente conversou Rio Andou pra cacete A gente andou muito Andou pra caramba, velho Na moral A gente Saiu da 400 Saiu da Daí do posto Extra Sentido Abelha Dias de Carvalho Final É... 232, né? Pra pegar a BR 232 pra 408 Fomos pra 232 Daí 232 Vamos pra 408 A 408 a gente foi bater É... Em São Lourenço São Lourenço da Mata Bonito pra caramba o lugar, velho De São Lourenço a gente veio pra Camaragi Porque Camaragi eu já achei meio... Muito, muito bonito, não São Lourenço achei bonito pra caramba Parece um interior e é bonito de sol, velho Já Camaragi eu não achei legal, não A gente estourou em Camaragi De Camaragi a gente bateu na Caxangá Aí saindo agora da Caxangá Todo mundo indo pra suas casas Tá indo eu, Adonias E o Matias A gente mora tudo próximo do outro E eu tenho um amigo Deixa aqui o canto de escato, tá bom, né? Chega de barulho por hoje E aí... A gente... É... Fez um rolê legal, velho Pô, foi bacana Foi mesmo, velho Foi aqui, foi Mando o Adonias falando a corrente que estourou, velho Estourou aqui nessa subida E aí? O cara empurra isso aqui tudinho, velho Sacanagem Fala, Matias O que foi? Não tem boa viagem, normal Ei Ei Vai pela Via Mangue Pela Via Mangue Boa viagem É, pô Que misericórdia O ônibus tá aqui Acelera Caramba, velho Mano o Adonias dentro da mesma moto, velho E a gente vai junto Calma Ônibus que espere Então, galera Falar pra vocês aí Foi bacana demais, velho Encontro... A gente se divertiu pra caramba Andou Foi massa, velho Show de bola Andar com esses caras é muito bom, velho Na moral E é isso aí, galera Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva pra continuar acompanhando meus vídeos aí Tá? Quero agradecer aí mais uma vez, velho De coração A marca aí dos 200 inscritos no canal Caramba, eu tô muito feliz, bicho Não esperava que eu ia bater tanto assim Mas graças a Deus A gente tá caminhando, né? E que venha mais 200 Valeu, galera Até o próximo vídeo Fui